Mas por que você abaixou o preço? Porque o pessoal procura e quer pagar mais barato. Eles vêm aqui até lá e dizem que eu quero pagar mais barato, não. Eles vêm chorando, traz o lenço... Traz o lenço, vem aqui e a gente acaba baixando. Então olha, o Chorinho aqui na Supercell, que é uma empresa credenciada telespelular, funciona. Renato, tá baixando os preços porque todo mundo vem chorar aqui com você. Ah, com certeza. E aí vendemos mais. Olha, e num super aparelho, tá? Não é qualquer aparelho, não. É esse aqui, olha, o Startac 8500 da Motorola. Completo, com vibracal, completíssimo o kit para três parcelas de 700 reais. Peraí, 3 de 700? 3 de 700. Esse é o preço à vista em três vezes que ele está fazendo? À vista, 2.100, sem juros algum. Esse é só o aparelho? Só o aparelho. Com os acessórios que estão aqui, certo? Exato. E se a pessoa quiser a linha? A linha vem para cá, vamos negociar, vai encontrar um belo preço. É mesmo? Com certeza. Você facilita para comprar a linha também, Renato? Facilitamos até em seis vezes. Então só o aparelho, o Startac 8500 em 3 de? 3 de 700. Ato 3060? Ato 3060. Boa. Mais um Startac, esse aqui é o 6000E. O 6000. Vem com o que esse, Renato? Carregador, bateria e o suporte. 810 reais. Esse é o preço à vista? Preço à vista. Três parcelinhas de 200 e... Diveram em três vezes, vai? Três de 270. Legal. Aqui mais um, o Light 2. Esse vende mais que pãozinho na padaria, né, Renato? Com certeza, excelente aparelho com vibra cal, carregador rápido, bateria fina verde. Três parcelas de 148 reais. E para terminar, uma super promoção no Sony, o RX100. O Sony. Esse vai fazer quanto? O Sony para essa semana está para 540 reais, três parcelinhas de 180 reais sem juros. Legal. Eles estão aqui de segunda a sexta, das 9h às 19h, no sábado das 9h às 18h, na rua... Desculpa, na avenida Pacaembu 1311. Aqui no Pacaembu, telefone é... 8620076. Ou na rua Clélia, 1000 e... 1017, telefone 87111414. Supricel, corre! Vem pra cá.